Eu sinto que não existe mais a diferença, igual existe antigamente, que era o Woodson profissional e o Woodson vida pessoal, né? E às vezes essas versões elas se conflitavam bastante e hoje não existe mais, hoje é só um Woodson que é a minha profissão e minha vida, minha vida e minha profissão. Se eu não tô na oficina, eu tô pedalando, eu tô correndo, eu tô nadando, mas no final de semana meu hobby ia ser pra pedalar, então minha vida melhorou muito, muito, eu sinto que hoje eu vivo o meu propósito, eu vivo o meu negócio, né? Eu sou obcecado, eu gosto, eu vivo dentro da oficina, eu fico 12 horas lá, cada bike é um universo, cada bike é um desafio, tem bikes mais difíceis, bikes mais fáceis e tudo mais, mas enfim, a gente tá sempre aprendendo, cada cliente é um cliente, então cada um tem uma coisa, então é uma coisa infinita, assim. Se você for pensar, a profissão, né? Ela era uma coisa, como que nasceu isso há 2 mil anos atrás? Era o talento que o cara tinha, os negócios que nascem assim, velho, eles prosperam, muito. Porque a sua vida ali, você faz aquilo naturalmente, igual se você tá domingo na sua casa, eu também, às vezes eu tô ali e falo, pô, vou ver um vídeo de bike, ah, isso aqui me dá curiosidade, me dá prazer de ver aquilo. Agora, quando você vive igual era antes, né? Aqui e aqui, cara, demanda muita energia pra você alimentar esse carinha aqui, tenho que fazer isso, sabe? Quando você fala, ah, eu tenho, cara, se você pensa assim, você não tem o que fazer, é uma armadilha, eu acho que é uma armadilha, sabe? Muita gente vive assim, eu acho que vive mal e é dolorido viver assim. E eu tenho outro caminho, né, cara? Pode ser que você ganhe dinheiro, pode ser que não, mas você vai viver melhor. A ganância boa chama ambição, velho. Ambição, a gente acha que ambição é ruim em português, mas em inglês, por exemplo, ambição é bom, é positivo, você tem que ter ambição, você tem que querer, é ter vontade, velho. Viver o propósito, né? Viver o meu propósito. Eu acho que a partir do momento que você vive o propósito, você meio, pelo menos agora, a experiência que eu tenho, você perde um pouco a... essa coisa, essa pressão, sabe? Ah, daqui a tanto tempo eu quero estar ganhando... É óbvio, eu tenho ambição, né? Eu tenho vontade, eu tenho planos, eu tenho projetos, mas eu gostaria que a coisa continuasse fluindo daqui a cinco anos do jeito que ela flui. Se fluir do jeito que está fluindo, vai estar ótimo, cara. E aí Legenda Adriana Zanotto